Oi gente a natureza é incrível olha só e os pés de bananeira normalmente né deixa eu tirar o zoom o pé de abacate e aqui tá meu lindo pastor alemão certo e aí voltando ao pé de bananeira e olha só e que coisa mais linda é um camaleão e no topo ali naquela folha tá vendo só e isso é incrível gente e a natureza realmente é magnífica olha aí que coisa mais linda e daqui a pouco vou prender o cachorro porque quando ele descer o cachorro pode querer pegar Simplesmente linda gente tá vendo só Show.